Olá, 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 sejam bem-vindas para mais um dia de vlog, nestes vlogs maravilhosos, todos os dias em janeiro, meu Deus, que incrível, todos os dias, salvo seja, de segunda a sexta, aqui estamos nós para mais um dia, hoje é segunda-feira, como vocês estão a ver, quer dizer, para vocês é terça-feira, para mim é segunda, basicamente eu cheguei agora a casa, estou a começar este vlog às quatro e meia, mas eu fui ao cenário hoje de manhã, foi muito fofo, portanto vou deixar aqui algumas imagens, para vocês verem que aquilo vale muito a pena, acho que vale muito a pena para, pronto, também vale a pena para quem tem crianças, obviamente, mas mesmo para os adultos, acho que é giro, é diferente, antes de passarmos à próxima etapa deste vlog, vou colocar já aqui os clipes para tu veres então como é que foi a minha manhã. De volta, aqui estou eu, agora vou fazer uma tosta de abacate, malta, porque eu almocei, mas comi uma douradinha, então estou com fome, vou comer este abacate que eu comprei no outro dia, só não tenho limão, portanto, malta, no final acho que vou ter que sair de casa, eu não queria sair de casa, não me apetecia, porque, aliás, eu tenho que ir buscar uma encomenda, eu peço encomendas para o restaurante, só que depois peço sempre para deixar no vizinho ao lado, porque agora o restaurante está fechado e não está lá muita gente, portanto, eu vou ter que sair de casa para ir buscar a encomenda, ou então peço aos meus para lá passar. Só que, a verdade, é que eu queria comer este abacate, só que eu preciso de limão, não consigo fazer a minha tosta de abacate sem limão, portanto, eu preciso da minha tosta de abacate com limão, e eu não tenho limão, portanto, eu acho que vou ter que ir, vou ter que sair de casa rapidamente buscar o limão e fazer então uma tosta de abacate convosco. Essa é a verdade, aproveito e compro pão fresco que tem mais piada, porque eu tenho pão congelado, sim, porque eu sou aquela pessoa que compra muito pão, e como nós estragamos sempre pão, eu comecei a perceber que mais vale comprar em quantas quantidades, deixar, tipo, imaginem, duas bolas aqui frescas para comer hoje, por exemplo, e para amanhã seguinte congelar o pão, porque sei que ficará muito melhor. Agora eu vou sair de casa, mas quero mostrar-vos, então, o bolo que eu fiz ontem, que eu fiz ontem, bolo de iogurte, ficou um espetáculo, é pena, é estar a risco como a pedra, malta. Vocês não estão a perceber? Ele está mesmo super rígido, eu não sei se é do meu fogão, mas nunca resulta fazer bolos cá em casa, nunca resulta, a sério. Então ontem foi domingo e foi um dia de eu estar na cozinha, porque eu de manhã fiz um belo almoço de um bacalhau no forno, depois fiz sopa, não, depois fiz o bolo, que não ficou nada de jeito, e depois fiz sopa, porque eu ando muito sopa lover, não sei se existe, mas eu ando essa pessoa, eu sou essa pessoa neste momento da minha vida, eu amo sopa, eu gosto muito de sopa e sinto-me mais, sinto que estou a comer os nutrientes que eu preciso também na sopa. E pronto, tenho pena que o meu bolo ficou uma cancada, literalmente, juro, vós não estão a imaginar, este bolo está super rijo, não dá para comer. Ele parece que está assim, ele parece que está assim mais aqueijado no meio, fica sempre mal, eu só me lembro da minha madrinha, que a minha madrinha antigamente fazia os bolos e ficavam aqueijados. Madrinha, love you, ok? Ela ligou-me por acaso ontem que a minha madrinha está na América, minha madrinha vive na América, e ligou-me ontem e eu disse, madrinha, eu fiz um bolo que só me faz lembrar tu, eu fiz um bolo que ficou aqueijado. E pronto, literalmente é isto. Portanto, eu vou comprar os limões e, quiçá, mais alguma coisa, porque eu sou aquela pessoa que eu vou às compras e acabo por comprar metade do supermercado. E o suposto era comprar só uma coisinha. Portanto, vou agora no instante sair de casa, está a chover, mas vou mesmo sair de casa. Estou a estrear a minha camisola nova, que é esta que tem isto, que não aconselho, porque eu estou com uma saia acetinada, que vocês estão a ver aqui, e isto agarrou a saia em bastantes lados. Principalmente quando eu fui à casa de banho, tive que levantar a saia, quando percebi, estava tudo enrolado. Era a saia que a camisola, a camisola com saia, enfim. Portanto, vou lá buscar o limão, porque quero comer uma tocha de abacato para lanchar. E provavelmente depois peço ao João para ir buscar a encomenda, porque eu não apeteço ir buscar a encomenda. Antes de sair de casa, já vesti aqui o meu casaco, a minha samarra, de inverno, porque a boeda é frio. Vou colocar aqui o meu batom, que este batom é do sucesso, malta, juro. Porquê? Porque eu tenho os lábios tipo sem cor, porque quando estão secos, quer dizer, não é secos, mas tipo, normalmente tenho os lábios sem cor, porque têm que estar demasiado bem hidratados e não estão. Principalmente agora no inverno. Então, eu compro sempre este batomzinho da Labelle, de cor, para dar assim um wrap de felicidade aos meus lábios. Tipo, duck face, tipo, querida forever, tipo, espírito rico aqui a bombar. Estão perceberam, não é? Porque nós somos belas e amarelas e temos que estar sempre assim em on point, just saying. Está a chover, mas eu vou com este casaco e estou de saia. E de sapatilhas ainda por cima. Mas pronto, é a vida. Portanto, vou sair de casa agora. Vou fechar esta portinha. Tenho que fazer o thumbnail do vídeo de hoje, porque, literalmente, eu ontem tive até ao... Aliás, eu ontem tive um dia de ronha, malta. O domingo foi mesmo aquele dia domingo de ronha. Foi a minha primeira folga de fim de semana, então precisava mesmo ser assim uma folga mesmo para restaurar as energias. Estive literalmente o dia todo de pijama, de verdade seja dita, e às 11 da noite ou às 10, decidi que ia tomar banho e vestir outro pijama. E foi o que aconteceu. Tipo, fui tomar banho outra vez e vestir outro pijama. Portanto, o meu domingo foi perfeito. Não sei quanto ao vosso, contem-me nos comentários como é que foi o vosso domingo, que eu quero saber. E pronto, fazer comida, porque eu tive praticamente o dia todo na cozinha. Cozinhar para mim não é só cozinhar. Cozinhar para mim é demonstrar amor, sabem? E então, eu gosto muito de cozinhar para mim pós-vão, porque sinto-me dona de casa. E sinto que tenho tempo, que é uma coisa que eu normalmente, durante o ano, não tenho tempo porque trabalho num restaurante. Então, não tenho tanto tempo, nem dedico tanto tempo à casa. Então, quando estou de férias, sentir que consigo tirar este tempo para a casa e para ser dona de casa e para cozinhar, é tipo top. Eu fico bem contente. E pronto, foi só isso. Mas pronto, agora vou no instante buscar o meu limão e comprar mais alguma coisinha aqui para casa. Não é que precisemos, mas eu sou aquela pessoa que eu sou viciada no espero-me cá. Está a chover bué. É que ainda por cima eu vim de saia, meu Deus, colhi mesmo bem o outfit. Amanhã não estava a chover, portanto eu estive assim, ah, talvez não chova. Logo em Lisboa começou a chover a potes. Aqui está a chover a potes e claro que eu comprei um saco de prontos de compras. Eu não comprei só o meu limão. E não havia limão. Comprei então aqueles sumos de lima, de limão, sabem? Que normalmente compra-se para temperar a comida. Eu comprei. E agora vou com esta chuva para casa, mas a pensar como é que vou sair do carro porque está a chover bué. Para casa, esperar que a chuva pare, mostrar-vos as comprinhas que eu fiz e comer então a minha tosta de abacate que eu estou à ansiar. Bem, já estamos em casa. Vou agora então mostrar-vos as comprinhas que eu fiz no Conti. No meu amigo Conti. Então, comprei batatas fritas porque, pronto, isto é uma coisa que temos sempre de ter cá em casa porque às vezes o João... E eu também. Apetece-me petiscar, por exemplo, de comer um lanche ou mesmo às vezes até faço croquetes ou assim. Então temos sempre aqui esta batatinha frita para acompanhar, assim, alguma refeição ou algum lanche, enfim. Ovos. Eu compro sempre o tamanho L porque são os maiores. Comprei bagel para fazer o quê? Para fazer a minha tosta de abacate agora convosco. Vou colocar isto na torradeira. Já vos irei mostrar a minha receita de tosta de abacate. Por norma, eu meto sempre ovo estrelado. Mas eu não sei se me apetece hoje comer com ovo estrelado ou se eu mesmo só comer, assim, a tosta com abacate. Sabe? Tipo, o bagel com abacate. Comprei também este sumo de maçã que eu nunca experimentei do Continente, mas acho que é bom. Comprei este sumo de aveia que é um ótimo para tomar o pequeno almoço e o João adora. Portanto, eu trouxe este também porque ele gosta mesmo deste sumo e eu também, na verdade. Às vezes apetece-me assim, não apetece-me bem café, apetece-me bem sumo, então opto sempre por este, gosto muito deste sumo. Comprei café, comprei este xampão para o João, porque o dele já tinha acabado, então decidi comprar este. Nunca tinha experimentado este assim, da Liniq. Eu, por norma, compro sempre o gel douche e xampão para o cabelo. Desta vez, comprei então o xampão que cheirava muito bem e pensei, ok, vou levar. Por fim, mas não, menos importante, acho que é isso, não, aliás, não é por fim, é penúltimo. Comprei rolos cá para casa, comprei este aqui que tinha um bastante, são enormes, portanto eu pensei, ok, estes são ideais para ter cá em casa e durar imenso tempo, porque os rolos cá em casa acabam muito rápido. E por fim, o único motivo que me fez sair de casa foi então comprar limão. Não havia limão, malta, só havia lima. Vocês viram-me a pegar a lima, mas eu não cheguei a trazer lima. Coloquei tudo lá novamente, porque eu queria mesmo limão e isto é o suficiente para colocar duas ou três gotas disto, tanto na comida, tanto no abacate. Às vezes eu coloco, por exemplo, limão na papa de aveia e eu não faço mais a papa de aveia porque falta-me aquela, digamos, falta-me a casca do limão. Agora, com isto posso pôr duas ou três gotas e é ótimo e assim também posso conservar. Portanto, até foi uma boa ideia não haver limão, porque assim agora conservo isto ali no frigorífico e fica lá imenso tempo e eu vou sempre usando e abusando. Agora, vamos então juntas fazer a tocha de abacate. Como vocês já viram, já coloquei o bagel, neste caso, a torrar. Vou agora abrir o abacate. Isto é muito fácil, isto é a receita mais fácil que vocês fazem para comer saudável em casa de uma maneira simples e bem básica. Portanto, eu vou tirar o abacate todo daqui da sua forma. Na verdade, vocês podem fazer uma metade agora e uma metade logo à noite ou, por exemplo, numa manhã e noutra manhã. Até é que colocar na película e colocar no frio porque o abacate tende a escurecer mais ainda se estiver aberto. Portanto, é a única dica que eu vos dou. Mas eu vou colocar os dois abacates porque eu sei perfeitamente e conheço-me. Isto não me apetece todos os dias, sabem? Eu vou já fazer todo o abacate e a única coisa que eu faço é meter sal, pimenta, limão. Também tenho aqui orégãos, mas eu não costumo pôr, mas eu acho que estava na minha ideia aqui a pôr. Mas acho que não vou pôr. Agora vamos então passar à parte de esmagar este abacate e depois temperá-lo. Caso também requerirem esta receita em casa, digam-me, partilhem comigo no Instagram, que o meu Instagram também é Rita Dias, com 3 A's no Rita. Portanto, sigam-me pelo Instagram, partilhem comigo se vocês criarem estas receitas porque eu vou gostar muito de saber. E se tiverem receitas novas, deixem nos comentários... Receitas novas, quer dizer, receitas assim mais saudáveis, deixem nos comentários que eu também vou querer saber. Este é o resultado final. Fica assim uma papinha, bem generosa. Agora vou buscar a minha torrada, que é o bagel, que já coloquei ali a torrar. E vou colocar em cima. Depois da minha bela tosta, vamos colocar então aqui esta maravilha, que é um vidro no meu telemóvel. O meu vidro do telemóvel está todo partido. Bom, vocês vão colocar comigo a película. Vou tirar esta, vou colocar uma nova. E também quero testar convosco hoje, neste vlog, este spray brush cleanser. Cleanser? Bem em inglês, girl, meu Deus. Eu nem me aguento. Sou o mesmo máximo. Supostamente é um produto que nós colocamos, borrifamos no pincel e apenas limpamos no papel e limpa os pincel e limpa os pincel. Portanto, eu vou testar isto convosco hoje também, mas só mais logo, mais daqui um bocadinho, quando eu for vestir o meu pijama. Agora, ignora os meus cães. Agora o que vamos fazer é mesmo tirar esta película que está toda partida, que eu não sei se conseguem perceber, mas está toda partida aqui. E mesmo quando eu gravo com a câmera da frente, já sinto diferença e às vezes preciso para vocês. Temos aqui um Simba. O que é que estás a fazer? Simbita. Dá beijinho. Fofo. Temos aqui um Simba que está a relaxar na sua poltrona, que é o sofá. E pronto, vou agora trocar a minha película. Wish me luck, porque eu não tenho grande jeito para trocar películas. Mas, dou sempre o meu melhor. Porém, às vezes não fica nada bem. Enquanto coloco a minha película, vou ver a minha série de momento. Tenho visto imensas séries coreanas. Tenho adorado. Portanto, vou já sugerir-vos aqui duas ou três. Uma das minhas séries favoritas coreanas é esta aqui, o The King. Juro-vos, vocês têm mesmo que ver. É mesmo super romântica. Digamos que foi mesmo a série favorita da vida. Eu agora estou a ver o Business Proposal, que é este aqui. Mas não estou a adorar. Estou a ver porque quero chegar ao fim. Quero acabar a série, porque eu sou essa pessoa com todo de férias. Se não tivesse de férias, não tinha paciência, mas como estou de férias, tenho que paciência. Mas há outra que também é o Demónio, se eu não me engano. Também é muito giro. Eu adoro ver. É este aqui, malta. O meu Demónio. Espera, estão a ver este aqui? O meu Demónio é brutal. Eu adorei. Juro. E sem dúvida que é dos meus favoritos. É super romântico. Enfim, ele deixa de ser demónio e passa a gostar dela. É muito giro. Têm que ver. E outra coisa também é A Time Colored You. Também gostei desta série, porém achei um bocadinho confusa, porque existe muita fantasia. Agora, Business Proposal. Estou a acabar de ver. Ainda não tenho assim o feedback concreto, mas pronto, vou continuar a ver, porque já não quero estar a pesquisar. Praticamente sou aquela pessoa que eu prefiro ver o que já estou a ver do que estar a pesquisar uma nova. Portanto, vou continuar a ver esta. Até terminar. Estou no episódio 9. Mas faço patota, porque às vezes não estou a ver bem a série. Vou ver a série e vamos então lá colocar a película. Como eu esperava, não ficou perfeito. Estou com uma cagada, malta. Vocês não estão a perceber. Tipo, está cheio de pó. Tenho uma, duas, três, três coisinhas com pó. Estão a ver? Assim dá para ver. Espera aí. Estão a ver aqui, duas bolhas. Aqui em cima tem outra bolha, porque também tinha uma coisinha de pó. E esta aqui no meio, não consigo tirar. Porque também supostamente tem uma coisa de pó lá dentro. A sério, é por isso que eu não gosto de pôr películas. Gosto que metam películas. Quando sou eu, fico sempre uma cagada. Mas o problema é que vai ter que ficar assim, porque eu agora tenho mais duas. Eu encomendoi isto na Amazon, que estou para aí 8 euros. E por acaso, até são bem grossinhas. Agora, vai aguentar assim durante uns tempos, porque já não está, pelo menos, partida ou arriscada ali na câmera. E para mim a câmera é bem importante, porque às vezes eu gravo de frente para vocês. E gosto sempre de ter esta parte de cima limpa. É giro e é fixe, mas o problema é que eu tenho agora três pontos, tipo, pontos pretos aqui. Enfim, é o meu melhor, é o que interessa. Agora vou vestir uma pijama, vou tomar banho. By the way, contem-me como é que costuma ser o vosso janeiro. Porque supostamente as pessoas costumam sempre falar que o janeiro é o pior mês do ano, porque é o mês que mais demora a passar, na perspectiva das pessoas. E para mim, por acaso, não, porque estou sempre de férias. Quer dizer, na altura da faculdade, assumo que não fazia diferença. O meu pai está de férias, porque pronto, tinha a faculdade. E então, para mim era igual. Só tinha aos fins de semana, só não tinha que ir aos fins de semana. Portanto, porque na altura da faculdade, só ia dar lá uma mãozinha para dizer que ia, estão a perceber. Não era assim com seriedade como trabalho, não é? Agora é diferente. Contem-me nos comentários como é que é o vosso mês de janeiro. Se vocês também tiram férias. Se realmente estão por casa. Se vão trabalhar. Qual é a vossa rotina de trabalho. Se aproveitam os fins de semana. Enfim, contem-me também nos comentários que quero falar convosco. Aliás, uma das coisas que eu tenho que fazer amanhã é responder aos vossos comentários. E pronto, malta. Estou contente porque meti uma película. Porém, triste porque sou uma naba. E não consigo ver películas como deve ser. Girls, estou aqui já na casa de bem para testar convosco. Acabei de vestir o pijaminha, obviamente. E aqui o roupo. Tudo a combinar. Estão a ver? É tipo, o padrão, a cor, tudo. Eu sou mesmo uma estilosa em casa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não sou aquela pessoa que combina pijamas com roupas. Portanto, essa habilidade. Vou então abrir a embalagem. Porque eu estava à espera deste momento que eu queria testar convosco. Isto é a minha paciência. É rasgar as coisas. Enfim. Portanto, temos aqui a embalagem cor de rosa. Bem fancy. É da Douglas, by the way. Não sei se vos cheguei a dizer ou não. Mas supostamente, pelo que diz aqui na embalagem. Isto é só apenas borrifar. Colocar no papel. E depois então usar. Vamos testar com este pincel que está super sujo, que é este que eu uso na base. Vou só colocar aqui, borrifar não sei quantas vezes. Já fui buscar papel higiênico, agora é só fazer assim. Que supostamente vai sair o produto todo. Vamos ver se é verdade ou não. É porque isto está muito sujo. Malta, isto está sem tudo. Vejam um papel. Girls, acabei de limpar os pincéis. Todos que eu tenho cá em casa. Este aqui é o da base e do CC Cream. Achei mais dificuldade a limpar este. Tive que limpar no início e no fim. Este aqui é para usar pó. Portanto, não achei... Este aqui achei um bocadinho também difícil de tirar o produto. Estes dois achei super fácil. Achei que o produto adequou-se muito bem. Mas, efetivamente, o mais difícil foi este. Porque, como é base, fiquei mais entranhada no pincel. E eu adoro este pincel, by the way. Este pincel é da Wecon. Sim, da Wecon eu comprei em Milão. Na altura até foi uma amiga minha que me sugeriu. E é o F103. Portanto, é perfeito para a base e para o CC Cream, BB Cream. Enfim, eu meio sempre isto. Estou tentando perceber se já saiu o produto. Mas a verdade é que, malta, não parece ter sido assim o produto todo. Parece que a minha malta vai ficar, tipo, amarela. Estão a ver? O meu feedback disto. Imaginem, este produto custou 10€ e está por aqui. Portanto, é algo que não compensa. Porque apenas com uma lavagem, ele ficou até aqui. Portanto, eu acho que futuramente vou preferir limpar com a sabonete. E esfregar o que eu fiz aqui. Desfregar. Era um trabalho que eu não queria ter. Portanto, imaginem. Eu acho que quem compra este tipo de produtos... Obviamente, nenhum produto faz milagres. Mas, de facto, para 10€, eu não acho que este produto valha os 10€. Esta é a minha sincera opinião. Claro que para as preguiçosas como eu, é o ideal. Porque, imagino, temos aqui um produto que nós corrifamos. Estamos ali 10 minutos, 5 minutos a tirar. E é ótimo. Mas, sinceramente, se compensa... Não, malta, não compensa. Ele está por aqui quase meio. E foi só uma vez. Portanto, acho que não compensa dar 10€ por isto. Por fim, mil vezes estarem a esfregar. Comprar. Não sei bem como é que se chama. Mas é um limpa-pincéis. Prefiro limpá-lo assim com detergente no limpa-pincéis do que propriamente estar aqui a esfregar no papel. Gasto papel. Sem necessidade. E ainda gasto produto que, de facto, não acho que seja assim uma grande compra. Essa é verdade. Porque se eu metesse o produto e sair isso tipo com duas, três, quatro pinceladas, acho que é perfeito. Mas acho que tive de estar ali a esfregar muito e a me ter a borrifar mais vezes e mais vezes e mais vezes e acho que não compensa as 10€. Pronto. Este é o meu feedback deste produto da Douglas. Eu acho que é novo, não tenho a certeza. Gostei, mas não amei e não voltarei a comprar porque acho que não compensa comprar um spray de limpa-pincéis. E pronto, girls. Espero muito, mas mesmo muito, que tenham gostado deste vlog. Não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto que é muito importante. E vemos-nos então amanhã à 7h30. Bye! Tchau! 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 Obrigado.